Obrigado, Rodrigo. Estão abertas as inscrições para o projeto Brincando nas Férias em Lajeado. A ação acontecerá de 11 de janeiro a 5 de fevereiro no Sesc Lajeado, na Rua Silva Jardim 135. A programação é voltada a filhos dos trabalhadores do comércio, de bens, serviços e turismo, e público em geral, que tenham entre 4 e 10 anos de idade. A inscrição da semana tem valor de R$ 45,00 para comerciários e dependentes com cartão Sesc Senac, R$ 55,00 para empresários e dependentes com cartão Sesc Senac e R$ 80,00 para público em geral. O cronograma compreende diversas atividades recreativas, como oficina de culinária, hora do conto, sessão de cinema, gincana e jogos. O projeto Brincando nas Férias visa proporcionar melhores condições para o aproveitamento do tempo livre das crianças, através de atividades que promovam o desenvolvimento de hábitos saudáveis e estimulem a integração social. Mais informações podem ser obtidas junto ao Sesc Lajeado no telefone 3714-2266.